Daí não queriam o gato e espantaram o gato com o cachorro. Daí não queriam o cachorro e espantaram o cachorro com o leão. Daí não queriam o leão porque o leão era perante. Daí espantaram o leão com o leão, mas não queriam o leão forte porque era muito grande. Daí só que a gente tinha que chamar o ratinho. Oi, tudo bem? Olá pessoal! Olá galerinha! Hoje a gente está aqui aonde? O museu do Rotão, em Paris. Esse daqui é mais o Rotão e com a gente. Né? Música 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 Valeu, para o céu acompanha O céu acompanha E aí 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 E aí